Olá, terceiros anos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula 8, tá? Nós vamos fazer uma revisão de matemática. Então, a aula de hoje será uma extensão da aula 8, tá? Aula 8, parte D, revisão de matemática. E nós não podemos perder a oportunidade também de relembrarmos tudo o que vocês aprenderam através dos calendários. Por exemplo, aqui nós temos o mês de abril, não é? Então, em um calendário a gente pode perceber, a gente pode observar quantos dias há naquele mês. Por exemplo, aqui no mês de abril, nós sabemos que abril tem 30 dias, não é? Porque foi até o número 30 aqui. Sim, amanhã é o último dia do mês de abril. Amanhã é dia 30. Vocês também aprenderam que uma semana tem sete dias, não é? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Nós temos sete dias em uma semana. Vocês também aprenderam que nós temos a quantidade de dias de cada semana em um mês. Por exemplo, aqui na vertical, nós temos os dias da semana, ó. Aqui são todos os domingos, todas as segundas-feiras, todas as terças, todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras, todas as sextas-feiras e todos os sábados do mês de abril. Quantos domingos nós tivemos no mês de abril? Nós tivemos quatro domingos, ó. Um, dois, três, quatro, ok? E aqui nós temos o nosso mês e o ano. Vocês aprenderam também que os meses também são representados por números, não é? Por exemplo, se a gente for colocar lá em cima, vamos lá, ó. Hoje é dia 29 de abril de 2021, quinta-feira. Lá em cima, ó, 29 do 4, não é? Então, nós também podemos representar os meses com números, não é? Então, vamos lá. Janeiro é o mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. Abril, mês 4. Então, amanhã é o último dia do mês 4, tá bom? Depois vem maio. E maio é o mês 5, ok? Meninos, conforme a Tio Elid já disse, a aula de hoje será uma revisão, né? Uma revisão de matemática. Então, hoje vocês não vão utilizar nenhum material impresso, tá bom? Nenhuma aulinha. Hoje vocês só vão utilizar o caderno, o lápis e a borracha, tá bom? Então, já separem aí com vocês o caderno, lápis e borracha. E o primeiro assunto que nós vamos revisar é sobre ordem crescente e decrescente. Quem lembra? Quem lembra o que é ordem crescente? Ordem crescente. Do menor para o maior. Eu estou crescendo. Então, é do menor para o maior. E a ordem decrescente? A ordem decrescente é quando eu diminuo, não é? Do maior para o menor, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Peguem o caderno de vocês. Coloquem o local e a data. Barretos. 29 de abril de 2021. Coloquem o nome completo de vocês, relembrando, quem já escreve com letra cursiva, substantivos próprios, nós iniciamos com letra maiúscula, né? Então, coloquem aí a primeira letrinha do seu nome com letra maiúscula, a primeira letrinha dos seus sobrenomes com letra maiúscula, tá bom? E com muito capricho. Depois, vocês vão pular uma linha. Estão vendo aqui, ó? Pulem uma linha, escrevam matemática, revisão de conteúdos. Depois, pulem outra linha, escrevam um desafio numérico. Então, qual será a primeira atividade de vocês? A professora, aí na aula ao vivo, vai ditar, vai falar dez números, tá? E vocês vão colocar os números que a professora está ditando, tá bom? Então, prestem bastante atenção no número que a professora fala, que é a professora ou o professor, né? Nós temos alguns professores no terceiro ano. Prestem bastante atenção no número que o professor ou a professora vai ditar, tá? Ele vai falar e vocês vão colocar que número que é esse que ele está falando, tá bom? Nós teremos dez números. Depois que vocês colocarem aí, né? Os dez números que o professor ditou, vocês vão colocar assim, ó. Dois. Organize os numerais do desafio numérico em ordem crescente. Então, vocês vão copiar do jeitinho que está aqui, tá bom? E vão organizar os números que vocês colocaram aqui, os números que o seu professor ditou aqui, tá bom? Em ordem crescente. Como que é a ordem crescente? Ah, eu acabei de dizer, hein? E o exercício três. Olhem só. Exercício três. Copia aí, bonitinho também, ó. Três. Organize os numerais do desafio numérico em ordem decrescente. Então, os números que o professor ou a professora te ditou aqui acima, na atividade número um, na dois, você vai organizá-los em ordem crescente. E na atividade três, você vai organizá-los em ordem decrescente, ok? Agora, nós vamos falar sobre um outro assunto também, que foi bastante falado durante as nossas aulas, tá? Sobre o valor posicional de cada número. O valor posicional é o valor do numeral conforme a ordem que ocupa. Ou seja, conforme a casinha que ocupa. O valor do número vai depender de onde ele está posicionado, né? Dependendo da ordem. Olhem só. Observem o exemplo, ó. Nós temos um número aqui. Que número que é esse? Ah! Quem acertou? Quem disse trinta e cinco? Parabéns pra quem disse trinta e cinco. Vamos observar os valores de cada algarismo. Quanto vale o cinco e quanto vale o três? Aí, vamos ver. Nós temos cinco unidades e três dezenas. Então, como a tia Wedi disse, depende da ordem que ele ocupa na casinha. Nós temos aqui a primeira ordem. A primeira ordem são as unidades. Depois, nós temos a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, vamos colocar o número trinta e cinco nas casinhas correspondentes. Ó! Nós temos cinco unidades. Relembrando, quanto vale a unidade? Um, não é? Então, nós temos cinco unidades. Um mais um, mais um, mais um, mais um. E quantas dezenas? Três dezenas. Quanto vale cada dezena? Dez. Então, nós temos três vezes o número dez. Dez mais dez mais dez. Então, aqui no caso, meninos, o três vale trinta. Tá bom? Então, vamos agora fazer alguns exercícios. No caderno de vocês, tá? Seguindo no caderno. Agora, o exercício três. Componha os numerais abaixo. Então, agora vocês vão escrever assim. Igualzinho tá aqui, tá? Componha os numerais abaixo. Vamos lá. Uma dezena mais oito unidades. Vamos lá, ó. Escrevam aí. Uma dezena mais oito unidades é igual. Nove dezenas mais duas unidades é igual. Quatro dezenas mais cinco unidades é igual. Sete dezenas mais uma unidade é igual. E cinco dezenas. Vocês vão compor. O que é compor? Quem lembra? Compor é juntar. Então, vamos lá. Quanto é uma dezena? Só o primeiro eu vou falar, hein? Uma dezena é dez. E oito unidades? Oito. Dez mais oito é igual a dezoito. Então, aqui, quanto vai dar a composição de uma dezena mais oito unidades? Dezoito. Tá bom? Então, coloquem o número dezoito aqui. Depois, vocês vão compor estes restantes, tá? Agora, depois que vocês terminarem o exercício três, nós temos o exercício quatro. O quatro, vocês vão decompor. Quem lembra o que é decomposição? Decomposição é a separação, tá? Eu vou separar as unidades, as dezenas, as centenas, mas, no caso, nós estamos só trabalhando com unidades e dezenas, não é? Então, vamos lá. Trinta e cinco. Sessenta e três. Dezenove, vinte e quarenta e quatro. Como que eu decomponho o trinta e cinco? Olhem só. Trinta e cinco. Então, como que é a decomposição? Trinta mais cinco, tá bom? Então, decomponham aqui. E o sessenta e três? Dezenove, vinte. E o quarenta e quatro. Então, vocês vão separar aqui, vão decompor os números, ok? Agora, nós vamos para outro assunto. Nós vamos revisar os números pares e os números impares. Quem se recorda? Quem se recorda dos números pares e dos números ímpares? Então, vamos lá, ó. Recordando. Observe o quadro abaixo. Então, nós temos um quadro numérico aqui, ó. Nós temos um quadro que vai do número um até o número cinquenta, não é? Quais são os numerais pares neste quadro? Bom, primeiro vamos relembrar. O que? O que são os números pares? Por que que são considerados pares? Os números pares são aqueles em que nós conseguimos agrupar de dois em dois e não sobra ninguém pra fora, não é? Então, ó. O dois, ele é par. O três não é. O quatro, ele é par. O cinco, não. Então, os números pares são aqueles que a gente consegue juntar, agrupar de dois em dois, tá? Por exemplo, ó. Nós temos aqui dois algodões doces. Então, nós temos um par de algodões doces, não é? Então, nós temos aqui, ó, dois algodões doces, que é um par de algodão doce, não é? E tem um jeito simples também da gente saber se um número é par ou se um número é ímpar. Quem lembra? É só a gente observar a unidade do número, não é? Se for unidade um, ele é ímpar. Se for dois, ele é par. Se for três, ele é ímpar. Se a unidade for quatro, ele é par. Então, nós temos os números pares. Unidades dois, quatro, seis, oito e dez. Ou melhor, unidade zero. As unidades, os números que terminam com zero, né? Que possuem unidade zero, são considerados números pares. E os números que possuem unidade um, três, cinco, sete ou nove, são ímpares. Então, vamos lá, ó. Dois, ó, olhem aqui. Dois, ó, unidade dois, unidade dois, unidade dois, unidade dois, unidade dois. Dois, quatro, ó, unidade quatro, unidade quatro, 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 quatro. Seis, ó, unidade seis, unidade seis, 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 seis. Oito, unidade oito, unidade oito, unidade oito. E os números que têm unidade zero também são pares, tá? Então, números pares, aqueles que possuem unidades dois, quatro, seis, oito ou zero, tá bom? E os numerais ímpares do quadro são os que restaram, né? Os numerais ímpares, meninos, é aqueles que quando a gente agrupa de dois em dois, sempre sobra alguém sozinho, não é? Então, eles são ímpares. Não dá pra gente agrupar de dois em dois sem sobrar ninguém. Então, eles são ímpares. Por exemplo, o número cinco. O número cinco, ó, vamos juntar de dois em dois, ó. Então, vamos lá. Esse eu junto com esse, esse com esse e sobrou meu dedão de fora. Então, cinco é ímpares. Então, vamos observar aqui os algodões doces, que no caso aqui nós temos um só, um algodão doce. Então, um ficou sem par. Então, ele é ímpar. Vamos lá no quadro, ó. Os números com unidade um, unidade três, unidade cinco, unidade sete ou unidade nove são números impares, tá bom? Ó, unidade um, três, cinco, sete ou nove. Então, relembrando, pra gente saber se um número é par ou se ele é impar, nós devemos observar o último número dele, não é? Ó, no caso, as unidades. Ó, então aqui a tia Weld colocou de amarelo os números pares e de verde os números ímpares. Então, agora, aí no caderno de vocês, vocês vão continuar os exercícios, tá? Exercício cinco. Escreva abaixo os numerais pares que estão entre os números cinquenta e um e cem. Lá no quadro numérico anterior, vocês viram do um a cinquenta. Agora, nós temos aqui do cinquenta e um ao cem. Não precisam copiar esses números, tá? Nós colocamos aqui só pra auxiliar vocês. Vamos lá, ó, vocês vão colocar os números pares nas cinco. Aqui nas cinco, vocês vão colocar os números pares, que estão aqui, entre cinquenta e um e cem, tá bom? Só os números pares. No exercício seis, vocês vão colocar os números impares. Então, nós temos aqui, ó, quais são os números impares, ok? Agora, nós vamos relembrar uma operação matemática. Que sinalzinho que é esse daí? Sinalzinho demais. Então, qual é a operação que nós vamos revisar? Adição. Então, no caderno de vocês, vamos lá. Hoje vocês vão escrever um pouquinho, né, meninos? Vamos lá, ó. Sete. Ricardo comprou vinte e quatro balas de chocolate e cinco balas de hortelã. Quantas balas ele comprou ao todo? Então, vocês vão copiar a situação problema aí no caderno e depois vão resolver. Qual vai ser a continha que vocês vão fazer aqui, ó? Ricardo comprou vinte e quatro balas de chocolate e mais cinco balas de hortelã. Então, quantas balas ele comprou ao todo? Então, pensem bem. Ele comprou uma quantidade de balas de chocolate e uma quantidade de balas de hortelã. O que vocês têm que fazer para saber o total, tá? Então, vamos lá. Situação oito. Em uma granja havia sessenta e um frangos e vinte e três galinhas. Quantas aves havia na granja? Hum, pensem aí. Em uma granja havia sessenta e um frangos e mais vinte e três galinhas. Quantas aves havia nessa granja? Então, o que vocês têm que pensar? Ah, eu preciso juntar. E qual é a operação que a gente junta? Qual é? Ó, e depois que vocês responderem aqui, vocês fizerem os cálculos, não se esqueçam de colocar a resposta, tá bom? Da situação problema. Agora, vamos falar de outra operação matemática, que é a subtração. A subtração é aquela que tem a ideia de subtrair, de tirar, de comparar, de completar, né? Então, vamos fazer alguns exercícios. Agora, aí no caderno de vocês, vocês vão fazer duas situações problema, tá? Então, vamos lá. A situação problema número nove, ó. Mariana tinha trinta e oito chaveiros e levou-os à escola para mostrar aos colegas. Quando chegou em casa, percebeu que perdeu quinze. Com quantos chaveiros Mariana ficou? Então, Mariana foi teimosa, né? Porque a gente não pode ficar levando essas coisas pra escola. E levou trinta e oito chaveiros para a escola e perdeu quinze. Com quantos chaveiros Mariana ficou, tá bom? Então, ela tinha uma certa quantidade, ela acabou perdendo alguns, né? Então, quantos restaram? Vamos lá para a situação dez. Lembrando que depois de fazer a continha, coloquem também a resposta, tá? Dez. Natália fez sessenta e sete brigadeiros para a sua festa. Sua amiga Luana chegou mais cedo na festa e comeu treze brigadeiros. Quantos brigadeiros sobraram para os demais convidados? Então, vamos lá. A Natália fez sessenta e sete brigadeiros. A amiga dela chegou lá antes de todo mundo e comeu treze. Nossa, e comeu bastante, hein? Comeu treze brigadeiros. Quantos brigadeiros sobraram para os demais convidados? Tá bom? Depois de fazer a continha, coloquem a resposta abaixo. Vamos lá para a tarefinha de hoje. Tarefa da aula oito, parte dívida. Qual será a tarefa de hoje? No caderno também, tá? Vocês vão escrever assim, ó. Tarefa. Um, monte e resolva as operações abaixo. Então, como vocês já escreveram bastante na aula de hoje, a tarefinha de hoje será só resolver quatro continhas, tá? Duas de adição e duas de subtração, tá bom? Então, copiem aí, ó, bonitinho. A é essa continha, B, C, D. Então, observem, ó. A é uma adição, 46 mais 23. Então, arma ela certinho aqui. Vocês se recordam como que a gente arma? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e começo fazendo a conta sempre pela unidade, tá? Eu vou juntar as unidades com as unidades e depois as dezenas com as dezenas. Então, aqui eu tenho 46 mais 23. A, B, 55 mais 34. Então, armem bonitinho, 55 mais 34, passo tracinho, tá? E por onde eu começo? Pelas unidades, tá bom? Coloca aí, ó. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, tá bom? Primeiro resolvo as unidades e depois as dezenas. E com as subtrações, também, é o mesmo procedimento, né? Igual as adições. 97 menos 44. Então, coloquem aí. Diminuendo em cima, 97 menos o subtraindo, que é o 44, tá? E aí, eu vou subtrair as unidades primeiro. 7 menos 4, tá? E depois as dezenas. 9 menos 4, tá bom? Armem aqui, bonitinho. E a D, que é a última, a última tarefinha. 61 menos 41. Unidade debaixo de unidade e dezena debaixo de dezena, tá bom? Então, a tarefinha são só essas quatro continhas, ok? E assim, a nossa aula de revisão, né? Fica por aqui. Hoje, nós fizemos uma aula em que nós recordamos, nós revisamos alguns conteúdos abordados nas aulas de matemática, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!